O Paulo Scott, o que ele está fazendo, as suas ideias sobre literatura e tal. Encontros Poéticos, hoje, 8 horas da noite, no Instituto Goethe, na rua 24 de outubro, 112. E hoje à noite tem um festival de jazz aqui na capital. O tradicional grupo norte-americano Preservation Hall Jazz Band é uma das atrações. A outra atração nós vamos ver agora na reportagem. Ele começou a tocar violão aos 6 anos, seguindo os passos do pai. Nos anos 90, fez turnês pelos Estados Unidos, apresentando-se em clubes e salas de concerto. Nesta época, também abriu shows internacionais de Frank Sinatra. Era o início de uma carreira de mais de 25 discos gravados. O Bourbon Street Fest teve a sua primeira edição há 10 anos em São Paulo. Agora, pela primeira vez em Porto Alegre, traz um dos grandes expoentes do jazz mundial, John Pizzarelli. Ele sempre veio pra cá com a intenção de tocar os standards americanos, da música americana, que tem muita referência de filmes, né, do Fred Astaire, um pouco do Frank Sinatra. Então, assim, acho que tem... ele sentia que o público tinha esse conhecimento através disso. E ele sempre quis tocar o Barcelona, mas sempre tinha um pouco de medo como é que ia ser recebido aqui. Mas ele sempre foi fantástico a recepção, sempre adoraram, cantam junto, enfim. Então, é um público fantástico, assim, ele adora. Toda a música que nós tocavamos, então, é realmente... Nós fomos muito felizes dessa forma. John Pizzarelli criou versões jazzísticas para músicas dos Beatles e standards da Bossa Nova. Ele acaba de lançar um novo álbum com canções que marcaram a sua juventude. Mas o repertório que vai apresentar em Porto Alegre será especial. O filme vai ter um pouco de Sinatra, um pouco de Beatles, um pouco de Bossa Nova, um pouco de Nat King Cole. Bem o tamanho do set, né, tentar espremer tudo ali dentro, tocar um pouquinho de cada coisa da história da carreira dele. Justo que ele vai ter um pouco de música. Eu já dancei, eu estou chato demais. Mas não sei, me cansei, da que lipsa ou cha-cha-cha. So dance samba, so dance samba. Vai, 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 vai. So dance samba, so dance samba. Vai, vai. Eu acho que a beleza da música brasileira, para mim, é que... Entre o Sinatra e o Jobim nos anos 60, uma coisa tentando relembrar aquela história, e ele está vendo se consegue lançar isso no ano que vem. ...vis-a-vis da música de Passa Nova no último ano. Bem, a Estação Cultura vai para um breve intervalo e já voltamos com mais notícias culturais, também com o ator Gero Camilo, que já está aqui. Ele que é a atração do palco giratório do Sesc. É um instante só.